Música 24 de março de 2023, sete garapés de Rio Branco transbordam após fortes chuvas e deixam vários bairros da cidade alagados. Mais de 80 famílias da comunidade Vila Maria, localizada entre o aeroporto e o bairro Custódio Freire, tiveram suas casas completamente inundadas. O local não possui saneamento básico como água encanada, esgoto e sistema de drenagem. Após as enxurradas, a prefeitura, por meio do projeto Recomeço, prometeu entregar kits que incluem móveis e elétrons, mas até agora poucos receberam auxílio. O Recomeço, eles começaram as entregas, entregavam numa casa lá na frente, vinha aqui atrás e fizeram umas entregas. Aí pararam, por causa da seca do rio, né? Beleza. Aí quando foi semana passada, eles voltaram novamente, só que ficou 22 famílias sem receber as coisas, né? Os móveis, como o prefeito prometeu. Porém, nós fizemos o cadastro na associação, aí fomos no Crais aqui do Rui Lino, todo mundo fez o cadastro. Quando foi na quinta-feira, eles disseram que não teria mais entrega pra cá, mas mandaram nós que não recebemos irmos no Crais do Rui Lino, que hoje pela manhã eles viriam pra cá. Aí beleza, fizemos cadastro, tudo em direitinho, só que essas coisas não apareceram. A vizinha foi na secretaria lá no Crais e o Crais disse que acabou as entregas, que não tem mais nada pra cá, pra Vila Maria. E é isso que nós estamos, a comunidade está reivindicando, porque o que é pra um tem que ser pra todos, né? Porque todo mundo que mora aqui ficou dentro d'água, todo mundo perdeu praticamente tudo. Dona Marilene de Souza, de 75 anos, há 14 vive no local. Ela é uma das moradoras mais antigas da Vila Maria e também perdeu tudo na enchente. Nós aqui estamos abandonados, é que nem eu estou acabando de falar pro senhor, hoje eu sou doente, mas é minha necessidade de roupa-mata, porque eu moro lá naquela casa que é cercada, que está ali de madeira. Não tem banheiro na minha casa, nem caixa d'água eu não tenho, pra ser sincero. Meu fogão é cair nas bandas, eu cozinho numa boquinha só, porque ainda funciona e fica... Acabou com tudo que eu fiz com a minha roupinha no corpo, aí esperando ganhar essas coisas, porque eu sou doente, meu filho. Aí até agora nada. Os moradores também alegam que até o auxílio no valor de mil reais do governo do estado não chegou a todas as famílias. Tive hoje pela manhã, eu cheguei lá, era sete horas, eu estava esperando o pastor, que é o que deu a resposta pra gente na sexta, que foram fazer o cadrasto lá, que ele falou que ia entregar as coisas hoje. Aí eu fiquei esperando, a assistente social pediu pra mim ficar esperando, eu esperei, aguardei ele chegar, quando ele chegou, ele olhou pra mim e chamou eu e meu irmão na salinha e falou, eu não tenho notícias boas. Aí eu digo, o que foi, homem? Ele disse assim, as entregas de lá a gente não vai mais entregar, porque já encerrou, agora a gente está lá no craje da Sobral. Eu digo, mas o senhor não deu a sua palavra de homem, que segunda-feira o senhor iria entregar as coisas das pessoas que não foram entregues ainda. Ele disse, mas, pois é, eu dei minha palavra, mas eu peço desculpa por causa que o secretário não aceitou. O Igarapé São Francisco, um dos maiores afluentes que passa por dentro de Rio Branco, circula toda a comunidade Vila Maria, tanto de um lado quanto do outro, como no fundo aqui da propriedade. No dia 23 de março, as 80 famílias ficaram literalmente debaixo d'água. E a única esperança que essas pessoas têm é justamente a ajuda, tanto do governo do estado, quanto do governo municipal. Quando eles vieram a primeira vez, entregaram para algumas famílias. Teve algumas famílias que não estavam, eles entregaram e outras que não estavam, eles já levaram e não trouxeram de volta. A segunda vez que vieram agora, falaram que ia trazer todos os móveis que faltavam das pessoas. Não trouxeram, trouxeram de algumas e falaram que ia voltar na segunda-feira. E que era hoje, não voltaram, não trouxeram, não vieram, já partiram para outro bairro. Alguns cadrastos que o pessoal fizeram, na época da lagação, não tem mais, não sei como, alguns tem, outros não tem. Os moradores prometem fechar a BR-364 nesta terça-feira, caso o poder público não se manifeste com um posicionamento favorável à comunidade. Então, se não resolverem, nós vamos para a BR, nós vamos procurar o nosso direito de cidadão, porque eles estão lá no poder, porque nós colocamos eles lá. Vocês ameaçam fechar a BR. Vamos fechar a BR, se eles não providenciarem as nossas coisas, que é um direito nosso.